Tchau, ragazzi e ragazzi, tudo bem com vocês? Gente, hoje, na verdade já passou o dia, né, mas eu tô fazendo a abertura agora porque eu não sabia se dá pra gravar um vlog ou não, mas a gente gravou, hoje é dia 1º de maio, é feriado, dia do trabalhador, e aí a gente deu uma passeada com os nossos amigos aqui, o primo do Guilherme, aí a gente foi pra um castelo que tava tendo uma festa, aí chegando lá tinha que pagar, daí a gente fechou meio caro, daí a gente saiu de lá, foi tomar um café, depois do café a gente foi numa hamburgueria, sabe, e parece estilo assim meio americano, bem legal, os lanches assim bem diferentes e bem decorado, assim, um ambiente bem gostoso, aí a gente foi lá também, e agora a gente chegou em casa, né, cansado, ó, o Nicola, ai que coisa mais fofa esse menino, e agora a gente vai descansar, né, que amanhã é dia de trabalhar de novo. Então é isso, gente, espero que vocês gostem muito do vídeo, e deixe o seu like, deixe o seu comentário, que eu gosto muito de ver os comentários de vocês, e se vocês quiserem compartilhar o vídeo também, podem compartilhar bastante, e é isso, gente, espero que vocês gostem, tá? Beijo! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!